Música A falta de repasses das emendas parlamentares ao centro de convivência do idoso vovó Ziza foi tema da tribuna durante a sessão ordinária. A instituição tem enfrentado problemas estruturais e dificuldade em manter as atividades físicas e o lazer oferecido no local. Eu sinto a tristeza dos idosos que vão lá, que saem dos bairros distantes de Campo Grande, vão lá e vê aquele descaso, certo? Sendo que lá poderia ser diferente, alegria poderia ser diferente, só que eles estão desanimando, desanimando, perdendo a graça de frequentar um lugar que todo dia tem problema. Um edifício, um prédio que é lindo, maravilhoso, está as moscas. Está com problema no telhado, problema nos banheiros, problema na quadra, problema na piscina, problema em todos os lugares, nas cozinhas e isso que está acontecendo. Aí quando nós cobramos, eles falam, enviamos verbas, mas as verbas nunca chegam. A partir do relato na tribuna, os vereadores se prontificaram a cobrar respostas do Poder Executivo em relação às emendas parlamentares aprovadas pela Câmara Municipal para atender o centro. A questão do vovó Ziza, essa discussão é antiga. O pessoal sempre reclama que demora demais chegar a emenda nossa parlamentar até lá para atender a demanda deles. A gente realmente tem essa limitação. Nós aprovamos a emenda, mas nós não temos um acompanhamento da aplicação efetiva da emenda. Isso realmente é uma limitação que a casa tem. Mas é importante justamente, quando a gente produz essa emenda, o beneficiário, a gente já comunica. Olha, acompanha para nós se essa emenda está chegando, que muitas vezes realmente ela não chega, ela demora a chegar. Muitas vezes é um problema burocrático. Por exemplo, é falta de um papel, falta de uma assinatura e a emenda fica parada no meio do caminho. Então nós vamos agora acompanhar com mais atenção, especialmente no vovó Ziza, para que esse problema não se repita mais. A gente tem tentado resolver a situação, já visto que eu encaminhei para a SAIS, nesses anos, mais de 500 mil. E desses 500 mil, só comprou um veículo. Então nós temos um montante que o secretário fala, atualmente o motor da piscina está queimado, faz dois meses que os idosos estão sem a hidro. A gente conversa com o secretário e ele fala que está comprado. Mas não chega lá. E aí eles resolveram vir aqui hoje, nós vamos cobrar, vou cobrar da casa, porque a casa tem um compromisso daquilo que foi aprovado aqui. Fazer com que ele nos explique aonde que está esse dinheiro. Esse dinheiro é destinado ao vovó Ziza e a deficiência lá é muito grande. Legenda Adriana Zanotto